Oi gente, uma pessoa no Facebook disse Boa noite presidente, o senhor irá fazer muitos brasileiros felizes indicando o Deltan Dallagnol para Procurador-Geral da República Tenha uma boa noite e feliz dia dos pais Aí o Bolsonaro respondeu isso aqui, olha só o que o Bolsonaro respondeu Na conta Bolsonaro opressou 2.0 Para quem pede o Deltan Dallagnol na Procuradoria-Geral da República O cara é esquerdista estilo Pissol E aí ele cita o lançamento de um livro que tem o seguinte coisa O Deltan está lá e diz O livro é Em Nome dos Pais A ditadura militar virou uma espécie de fetiche em tempos recentes Em especial para quem não viveu aquele tempo Ele cita que ele foi para esse lançamento de um livro crítico à ditadura militar Para o Bolsonaro, quem é crítico à ditadura militar é Pissolista Mas vamos continuar Oi gente, como vocês viram aí, para o Bolsonaro, quem tem críticas à ditadura militar É esquerdista estilo Pissol É, o Deltan virou Pissolista Agora ele foi descartado dessa coisa da Procuradoria-Geral da República Mas na verdade o que o Bolsonaro não está contando É que ele descartou o Deltan da PGR Não tanto apenas por isso Mas porque o Deltan está sendo investigado Inclusive por vários órgãos E relacionado às mensagens vazadas Porque, ao que parece, algumas das mensagens vazadas indicam muito mais Do que simplesmente uma relação promíscua com o ex-juiz Sérgio Moro Mas crimes mesmo Então ele meio que desconversou Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo Eu sou André Teixeira Jacobina Se você gosta do que a gente faz Se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais E quem sabe se torne apoiador Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários Pois é Então reparem Isso saiu no Correio Brasiliense O link vai estar no comentário fixado no final Que ele compartilhou pelo Facebook Um link que aponta que o coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol Ele é um esquerdista estilo Pissol E tem uma série de imagens que vocês viram ali Supostamente se posicionando contra a ditadora Ou criticando atos do governo Uma certa obsessão do governo com a ditadura militar E com figuras da ditadura militar E aí quando foi mais questionado sobre um nome Para a Procuradoria Geral da República Bolsonaro lista uma série de temas Que serão discutidos com o nome indicado Desarmamento Ou seja, ele quer armar, claro O tema do desarmamento é um tema que ele vai ao contrário Ideologia de gênero Que ele disse que é coisa do capeta Direitos humanos Que na verdade é não ter direitos humanos Amazônia Que é permitir o desmatamento Como vem acontecendo E talvez algum discurso para encobrir isso daí Excludente de ilicitude É para permitir que os policiais possam realizar ações Com mais violência Sem temer serem processados por isso Comissão da verdade Provavelmente acabar com a comissão da verdade E talvez isso tenha uma relação com o Deltan Porque o Deltan, pelo passado dele Talvez ele não pudesse embarcar Nessa ofensiva contra a comissão da verdade Reserve indígena Não é preciso dizer ONGs Meio ambiente e forças armadas Então, ao que parece O nome do Deltan Dallagnol Tanto pelo fato De ele ter já se posicionado no passado Contra a ditadura militar E essa parte do discurso do Bolsonaro Como pelo fato de ele estar sendo investigado Ele foi descartado Agora, dizer que ele é um esquerdista Estilo PSOL Mostra bem como a mente de certas pessoas da direita funciona Se você é contra a ditadura militar Você é esquerdista estilo PSOL Para ser de direita Na cabeça do Bolsonaro Você tem que ser a favor da ditadura militar Ele não deve conhecer muitos liberais Porque tem muitos liberais Que são contrários à ditadura militar São contrários ao autoritarismo E a ditadura São democratas Embora eu tenha profunda divergência com eles No plano econômico Que apoiaram o Bolsonaro Eu acho ótimo Porque aí ele está reduzindo Com esse tipo de fala A base de apoio dele Mas E mostrando que não entende nada de política Do que é ser esquerda e direita E que isso tem contribuído fortemente Para que boa parte da população brasileira Não saiba Não saiba O que é ser de esquerda E o que é ser direita Porque existe a direita conservadora Reacionária Estilo Bolsonaro Existe a direita liberal Existe uma direita liberal Não necessariamente democrata Existe uma direita liberal democrata Existem várias esquerdas Existe a esquerda social-democrata Esquerda anarquista Esquerda trabalhista Mas na cabeça de um Bolsonaro Existem poucas esquerdas Existem poucas direitas E quando o cara se posiciona Crítico à ditadura militar Ele vira um esquerdista Tipo o PSOL O pessoal da Correio Brasiliense Que conhece a conta do Bolsonaro Diz que essa conta do Bolsonaro A pessoa 2.0 é dele mesmo Então Para se algumas pessoas Estiverem duvidando Eu não acompanho o Facebook Do presidente Mas fiquei sabendo disso Via o jornal Correio Brasiliense Que de vez em quando eu leio Enfim Essa é a novidade do dia de hoje Se vocês gostam do que eu faço Aqui no canal Se lembrem sempre de se inscrever Dar um like e compartilhar E quem sabe se tornar Apoiadores do canal Ou divulgar nosso material Em outras redes Um abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau